Iniciamos os nossos trabalhos. Olá, boa tarde. Agora são duas horas e treze minutos. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quinta-feira. Em pauta, em segundo turno, o projeto do governador Romeu Zema, que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal da União, uma exigência para a renegociação da dívida de R$ 165 bilhões do Estado com a União. Vamos acompanhar os trabalhos. Presidência do deputado Tadeus Martins Leite e da deputada Leninha. Às 14 horas e 8 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Beatriz Serqueira, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Betão, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados a proposta de emenda à Constituição nº 42, barra 2024, o projeto de resolução nº 45, barra 2024, os projetos de lei nº 2.498, 2.627 a 2.637, 2.639 e 2.641 a 2.657, barra 2024, e os requerimentos nº 7.477, 7.532, 7.555, 7.630 a 7.644, 7.647 a 7.651, 7.653 a 7.660, 7.662, 7.664 a 7.676, 7.679 a 7.681, 7.683 a 7.690, 7.696 a 7.708, 7.718 a 7.754, 7.756 a 7.665, 7.768 a 7.790, 7.793 a 7.814, 7.816 e 7.817, barra 2024, deixando de ser recebidos os requerimentos nº 7.661 e 7.663, barra 2024. São também encaminhados ao presidente comunicações das comissões de cultura, de educação, do trabalho, de saúde, de transporte e de esporte. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei nº 2.574, barra 2021, seja distribuído também à comissão de desenvolvimento econômico em razão da natureza da matéria. Informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 7.630 a 7.642, 7.644, 7.648 a 7.651, 7.653, 7.655 a 7.657, 7.659, 7.660, 7.662, 7.664 a 7.670, 7.674, 7.676 a 7.679 a 7.681, 7.683 a 7.688, 7.690, 7.697 a 7.702, 7.704 a 7.707, 7.719, 7.721 a 7.001, 7.752, 7.752, 7.754, 7.756 a 7.758, 7.760 a 7.764, 7.776 a 7.788, 7.794, 7.795, 7.810 a 7.813, e 7.816, 7.816, 7.816, 7.024. Da ciência ao plenário das comunicações hoje apresentadas, defere cada um por sua vez os requerimentos nº 7.789, 7.790, 7.477 e 7.555, 7.024 e profere decisão encaminhando o projeto de lei nº 2.161, 2.024, as comissões de justiça e de administração pública para aparecer, tendo em vista o deferimento do requerimento nº 7.755, 2.024. Esgotada a matéria destina a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que o presidente suspende a reunião por um minuto para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Leleco Pimentel, determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Tonzinho Pereira, após o que procede-se à homenagem póstuma, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1.202, barra 2019, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Gustavo Santana, que recebeu nº 1 e que, por conter matéria nova, veio apoiada por acordo de líderes, o qual foi acolhido pela presidência, que determinou o seu cumprimento e, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, será submetida a votação, independentemente de parecer. A seguir, suscitam questões de ordem a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Gil Pereira, Sargento Rodrigues, Lucas Lasmar e professor Cleiton, a deputada Amanda Teixeira Dias, o deputado Leleco Pimentel e as deputadas Amanda Teixeira Dias e Andréa de Jesus. Na sequência, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 18, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. O secretário que faça a leitura da segunda ata, por favor. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 18 de julho de 2024, presidência do deputado Bruno Engler. Às 14 horas e um minuto comparecem a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Bruno Engler e Sargento Rodrigues. Com a presença de três parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 1º de agosto, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. São estas as atas, presidente. Agradeço, senhor presidente. Em discussão, a ata, não havendo que era sobre o sumo e fértil, doa por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, pela ordem, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, o deputado Ricardo Campos. Deputado Ricardo Campos. Na sua ausência, o deputado Leleco Pimentel. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente. Atos da presidência e comunicações. Comunicado. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de número 7.821 a 7.828 de 2024 da Comissão de Segurança Pública, publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Sala das Sessões, 1º de agosto. Assino, presidente. A Comissão de Agropecuária comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária do dia 11 de julho de 2024. Ciente, publique-se. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento número 7.830 de 2024 do deputado Alencar da Silveira, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 3.423 de 2021, que se encontra aguardando parecer em comissão. Requerimento 7.834 de 2024 da deputada Macaia Varisto, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 2.571 de 2024, que se encontra aguardando parecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Nesse momento, a presidência suspende os nossos trabalhos por prazo indeterminado. Estão suspensos os trabalhos. Ok, suspensos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde está em pauta nesta tarde. Agradecimentos estão reabertos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, acaba de reabrir os trabalhos. Vamos acompanhar a reunião. Para a ciência de todos, acabamos de ter uma decisão do ministro relator Nunes Marques, suspendendo os prazos até o julgamento no pleno da ação principal no dia 28 de agosto. Portanto, está desconvocada a reunião desta tarde e também desconvocada a reunião das 19h, destinada a comemorar, das 16h, 17h. Portanto, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião especial de segunda-feira, dia 5h, às 19h, destinada a comemorar os 30 anos da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Fica desconvocada a reunião extraordinária previsa para hoje às 18h. ...encerrados os trabalhos, aqui no plenário...